E sobre esse assunto eu converso agora com Bartira Macedo de Miranda, presidente da Comissão de Direito Criminal da UAB Goiás e professora do Programa de Pós-Graduação em Direito e Políticas Públicas da UFG, a Universidade Federal. Muito obrigado por estar aqui com a gente e debater esse assunto. Obrigada. Ainda que o tempo seja curtinho. Boa noite, Carlos. Essas políticas que eu disse aí na matéria, elas são capazes de ter algum efeito substancial para mudar essa realidade tão violenta contra a mulher ou é preciso mais coisa? Tem um efeito importantíssimo. É preciso fortalecer e ampliar essas políticas, porque realmente o enfrentamento da violência contra a mulher exige uma atuação conjugada de vários órgãos e instituições. Então, o Estado tem que se organizar, tanto a União, os Estados, Distrito Federal, os municípios e também órgãos não governamentais e a própria comunidade deve se organizar no enfrentamento da violência contra a mulher. Então, ações como essa, esses projetos, essas ações integradas são importantíssimas, elas devem ser fortalecidas e ampliadas. Se ainda não foi possível reduzir a violência contra a mulher num patamar desejável, é porque esse enfrentamento é recente, é de poucas décadas. Então, veja que esse enfrentamento da violência contra a mulher, no Brasil, ela começou basicamente na década de 80, com a criação das delegacias especializadas de atendimento à mulher, que foram criadas, a primeira foi criada em 1985 em São Paulo. Então, de lá para cá, este assunto vem tendo um reconhecimento de sua importância, tem havido uma mobilização social em relação a este assunto e tem sensibilizado governos para tomar providências nesse sentido. A gente tem que virar uma Dinamarca, assim, o país todo, se desenvolver como um todo, ou dá para ser um país subdesenvolvido, que nós somos, não tem como negar isso, e ainda assim reduzir a violência contra a mulher, reduzir a níveis, se é que existe nível civilizado desse tipo de violência? Os níveis de violência contra a mulher no Brasil são muito acentuados. É mais do que a violência convencional, né? Sim, muito mais, muito mais, né? É possível, sim, fazer essa redução, e para isso é preciso ações estatais, principalmente, né? Preciso políticas públicas de enfrentamento, políticas públicas de prevenção, principalmente, que promovam a igualdade jurídica entre homens e mulheres, políticas não apenas de punição, mas passa-se também pela punição, e políticas também de assegurar direitos às mulheres. Tudo isso é importante para a redução da violência. Apertar ainda mais a lei contra os homens machistas e agressores contra a mulher, sozinho não resolve o problema. Acredito que não, porque o direito penal, o sistema penal, ele não resolve o problema da criminalidade. Criminalidade não é um problema que se resolve apenas com polícia e com processo. Até porque o sistema penal, o sistema de repressão penal, ele só atua após o fato praticado. Então, é preciso investir em prevenção, em conscientização, em educação, em políticas de trabalho, para que haja um empoderamento feminino e uma promoção da igualdade. Tentar tratar o homem violento, até uma experiência que já foi tentada em Honduras, na América Central, com bons resultados. Também pode ser uma iniciativa interessante, porque às vezes o sujeito não percebe que é machista e violento. Isso, trata-se de uma violência muito naturalizada. E ainda permanece muito essa falta de conscientização, tanto de vítimas quanto de agressores, de que ali se está vivendo uma situação de violência. A educação dos agressores é importantíssima. Agora, também é muito importante essa educação antes da agressão acontecida, antes que aconteça a agressão. Então, essa mudança de conscientização, de educação, de programas de conscientização, são muito importantes. A gente está vivendo um momento de muita violência contra a mulher, ou a gente tem falado mais disso e a sensação é de que as mulheres estão sendo mais agredidas? Eu sei que os números são estarrecedores, mas a situação não é pior do que era há bem pouco tempo, ou é? Acho que não. Tem uma visibilidade maior, um reconhecimento maior. Antes, esse assunto era muito mais entendido como algo da vida privada. Entre briga de marido e mulher, ninguém mexe a colher. Então, era uma coisa tida como algo da esfera privada e o público não interferia, o Estado não interferia. Acontece que esses conflitos familiares, domésticos, eles atingem um nível, atingem um nível de violência que se torna um problema público. E daí, sim, exige a intervenção estatal. Essa independência da mulher, que é nítido que a mulher hoje, é muito mais independente do que era há pouquíssimo tempo atrás, ela não atiça uma certa inveja, um rancor no homem? Parece que, para o máximo, não tem nada pior do que uma mulher livre, independente, com dinheiro? A sociedade mudou muito e acho que nunca tivemos um período de tanta liberdade, tanto para homens como para mulheres. Então, esse estado de liberdade permite múltiplas pluralidades e existe aí um certo questionamento acerca dos papéis sociais. Os papéis socialmente criados sobre o que é ser homem e o que é ser mulher. Então, na verdade, os homens e mulheres têm seus papéis sociais, só que hoje em dia eles não são tão rígidos. Todos nós exercemos funções e papéis de homens e de mulheres, porque também nós mulheres sustentamos as nossas famílias, trabalhamos e tudo. Então, há uma multiplicidade maior, mas eu acho que isso é benéfico para a igualdade do sexo. Então, vamos lá.